E aí, estão preparados para as aulas de hoje? Então, hoje nós vamos fazer várias atividades de ginástica, combinado? Então, espera só um pouquinho que a tia já vai contar. Oi, turminha, olha só, a tia voltou. Agora, para o nosso circuito, nós vamos precisar de copos, um monte de copinho de plástico. A tia tinha desses daqui, mais durinho. Corre lá pegar o seu e nós vamos brincar. Vamos lá, turminha? Então, vocês vão pegar o copinho de vocês e vão montar. Coloca um na frente do outro. Isso, um na frente do outro. Colocaram? Agora, você vai vir aqui, você vai agachar e você vai vir engatinhando até aqui na ponta. Chegou na ponta, você vai levantar e vai fazer o zigue-zague. Zigue-zague. Chegou no zigue-zague, faz de novo. Vem engatinhando até a ponta. Chegou, faz o zigue-zague. Chegou, agora eu troco de lado. Agora eu venho para esse lado. Venho engatinhando e faço o zigue-zague. Fiz o zigue-zague e faço de novo. Venho engatinhando e faço o zigue-zague. Chegaram? E agora? Agora eu vou passar em cima do copinho e volto fazendo o zigue-zague. Cheguei? Passo em cima do copinho e volto fazendo o zigue-zague. Cheguei? Cheguei? Vou de novo. Em cima. Cheguei e faço o zigue-zague. Mais uma vez. Passo por cima e venho fazendo o zigue-zague. Passo por cima e venho fazendo o zigue-zague. Legal? Gostaram? Então se preparem para a próxima. E agora, turminha? Agora eu peguei uma bola. A tia pegou uma bolinha de plástico. Então eu vou engatinhando. Vou levar a minha bolinha até a ponta. Cheguei. Seguro a minha bolinha. e faço o zigue-zague. Cheguei? Faço de novo. Ó. Levo a minha bolinha até a ponta. Seguro e faço o zigue-zague. Vamos de novo? Então ó, eu levo a minha bolinha e faço o zigue-zague. Cheguei. Agora eu vou trocar o lado. Agora eu venho para esse lado aqui, ó. Levo a minha bolinha e faço o zigue-zague. Cheguei? Vamos de novo, ó. Levo a minha bolinha e faço o zigue-zague. De novo. Levo a minha bolinha, ó. Vou enrolando ela até o final. E faço o zigue-zague. Cheguei? Agora a tia vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a bolinha no chão e eu vou enrolar ela, ó. Para um lado e para o outro. Fazendo o zigue-zague com a bolinha. Cheguei? Volto. Ó. Para um lado e para o outro. Cheguei? Faço de novo. Ó. Aí, ó. Chegou? De novo. Ó. Vai enrolando a bolinha. Para um lado e para o outro. Cheguei? Vamos de novo. Cheguei com a minha bolinha? Faço de novo. Estão conseguindo? Vamos de novo? Então, ó. Para um lado e para o outro. Chegou? Agora volta. Para um lado e para o outro. E... Cheguei. E aí, turminha? Conseguiram? Foi fácil? Então, treina bastante aí na casa de vocês. Combinado? Um beijinho e até a próxima aula. E aí, turminha? O que é isso?